Enquanto isso, fumaça das queimadas do Pantanal e da Amazônia se espalha pelo Brasil e já atinge outros cinco países. Imagens de satélite divulgadas pelo INPE mostram que a nuvem cinza já chegou aos territórios da Bolívia, Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai. Rodrigo Constantino. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, quem acompanha mais de perto a região sabe que toda vez nessa época do ano acontece mais ou menos isso. Pode ter aumentado, pode ter oscilações, pode ter obviamente atos criminosos, mas basta olhar o mapa mundial de incêndio por satélite da NASA, por exemplo, para ver que tem focos na África inteira, que a Califórnia todo mundo sabe que está lambendo, né? E as pessoas ficam forçando uma narrativa de que isso é culpa de alguma forma do governo Bolsonaro ou então quando convém das tais mudanças climáticas, né? O aquecimento global já ficou um pouco para trás porque mudanças climáticas é uma expressão que cabe tudo. Isso aí acontece todo ano no Pantanal. Quem trabalha lá e precisa produzir resultado, né? Em vez de discursos, já está acostumado com isso.